Verniz vitral e bisnaga líquida preta não se misturam. E agora? Mais uma experiência que parece maluca, mas deu certo. Derramei essa mistura em alguns lugares da tela. Movimentei um pouco para que a tinta se espalhasse. E com um pedaço de esponja fiz movimentos batidos e aleatórios. E esses foram os materiais que eu usei para fazer a arte. Pigmento em pó metálico na cor cobre. Misturei o verniz vitral e derramei sobre alguns lugares. E movimentei a tela para se misturar um pouco ao preto, suavizando as cores. Adicionei mais um pouco dessa mistura cobre. E deixei algumas partes mais visíveis. Esse resultado brilhante e vitrificado deu um charme todo especial para essa linda arte decorativa. E aí E aí E aí